Você sabia que as raças de Galo, que são caçadores pela visão, são os cães mais rápidos que existem? Eu estou aqui com uma dutla da raça Whippets, que é o quarto lugar em velocidade, podendo chegar até aproximadamente 60 km por hora. Em primeiro lugar está o Brain Hound, que pode chegar a quase 80 km por hora, a 75 km por hora. Depois dele vem o Borzói, que vai ficar próximo disso um pouquinho menos, e um pouquinho menos o Saluk, que é originado lá do Oriente Médio.